Supremo em um recurso extraordinário. Oida. Obrigado, Carolina. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que o filho de um candidato à prefeitura de um município do interior de São Paulo não pode disputar o cargo contra o pai. O vereador Luciano Lopes tentava se candidatar à prefeitura do município de Lindóia, em São Paulo. O problema é que o pai, José Justino Lopes, é prefeito da cidade e candidato à reeleição. Ao julgar o caso, os ministros do TSE decidiram que o filho não pode disputar as eleições contra o pai. Os ministros citaram o artigo 14 da Constituição, que prevê que o cônjuge e parentes de até segundo grau não podem se eleger no território de jurisdição do titular. A regra é válida para os cargos de presidente da República, governador e prefeito. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, votou pela concessão do registro de candidatura, sustentando a tese de que, no caso em questão, pai e filho são adversários políticos e disputam as eleições por partidos diferentes. O ministro Dias Toffoli abriu a divergência. Eu vou ficar com a fria letra da Constituição, que diz que são inelegíveis no território de jurisdição determinados vínculos de parentesco, seja consanguíneo, seja por afinidade. E, no caso, trata-se de um parentesco consanguíneo do mais próximo, não há parentesco mais próximo do que este de sangue entre pai e filho, peço vênia, para, no caso, negar provimento ao recurso. Acompanhando a divergência, a ministra Nancy Andrigui reiterou que a jurisprudência da Corte já consolidou o entendimento de que a norma é de natureza objetiva e não admite indagação subjetiva acerca da suposta inimizade pessoal e política entre os parentes. Os ministros Arnaldo Versiani, Luciana Lócio, Laurita Vaz e a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, também divergiram do relator e negaram o registro de candidatura a Luciano Lopes. O Ministério Público Federal conseguiu a condenação do prefeito afastado...